E nesse bloco do programa a gente vai falar sobre ciência. Você já deve ter ouvido falar aí de um evento que está no burburinho de muitos ambientes, principalmente no universitário, nas escolas. A SBPC, essa sigla, você vai já saber o que é. Porque é uma entidade civil sem fins lucrativos nem em cor político-partidária, voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do nosso país, do Brasil, o país da Copa. E desde a sua fundação, olha, faz tempo, 1948, a SBPC exerce um papel importantíssimo na expansão e no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no país, gente. E olha, fazem parte da SBPC cientistas, técnicos, profissionais, amigos da ciência, estudantes, pessoas dos mais diversos interesses, mas que acreditam nessa importância da ciência. E residentes nas grandes cidades ou em centros menores, essas pessoas estão abraçando a ciência, sim. E olha, a SBPC é sediada em São Paulo e está presente em todos os estados brasileiros por meio de secretarias regionais e representa mais de 100 sociedades científicas associadas e mais de 5 mil sócios ativos entre pesquisadores, docentes, estudantes e nós, como eu, amigos da ciência. Ficou claro? Mas para ficar ainda mais claro, vamos assistir esse vídeo. O maior e mais importante evento de ciência e tecnologia no Brasil vai acontecer na UFAC. A reunião anual da SBPC traz cientistas, professores, estudantes de todo o Brasil com as mais criativas realizações e novidades tecnológicas do meio científico nacional e mundial. De 22 a 27 de julho, você tem um encontro marcado com a ciência. Eu recebo aqui nos nossos estúdios duas presenças ilustres. A querida Guida Aquino, que é vice-reitora da Universidade Federal do Acre e também o professor Alexandre Hid, que é pro-reitor de planejamento da UFAC. E o tema é SBPC no Acre. A 66ª reunião desta entidade tão importante para a ciência será sediada aqui no nosso estado. Por isso, o Acre está em festa, não é isso? Eu converso primeiro com você, Guida. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Mirla. É uma honra estar aqui no seu programa, podendo divulgar, conversar sobre esse tema tão importante que é a reunião da SBPC aqui no Acre, na nossa Universidade Federal do Acre. Professora, primeira coisa, esse evento é um evento que tem como cerne, prioridade, popularizar a ciência mesmo, fazer com que a comunidade tenha acesso a informações sobre ciência variadas, aspectos do dia a dia, do cotidiano, que afetam a comunidade diretamente. Inclusive, neste evento, temas como as cheias dos rios, até os haitianos vão estar incluídos. Então, a sociedade pode entender melhor esses acontecimentos da vida cotidiana e onde a ciência está inserida. Ou seja, é realmente um grandioso evento que traz grandes nomes da ciência, mas também faz com que pessoas comuns ou que tenham pouquíssimo acesso entrem nesse universo tão rico. Isso mesmo, Mirla. Então, nesse sentido, a SBPC, ela traz várias atividades na reunião. Então, nós vamos ter toda uma programação científica, que é a programação sênior da reunião, onde a gente vai ter esses pesquisadores, palestras, mesas redondas e minicursos. Também, uma atividade voltada para os nossos alunos do ensino médio e ensino fundamental, que é a SBPC Jovem Mirim. Como bem você colocou no início, o objetivo da reunião é difundir e popularizar a ciência no nosso país, nesse momento, aqui no nosso estado. E dentro desse evento, não só voltado para os temas da ciência, mas tantos outros temas de interesse de todos, onde a ciência sempre está inserida de alguma forma. Queria que você falasse, professora, para a gente, sobre esses espaços e esses eventos, porque toda essa semana engloba várias atividades. Várias atividades paralelas durante a reunião. Nós temos a SBPC Jovem Mirim, que, como eu falei, é voltada para os nossos alunos do ensino fundamental e médio. Espotec, que é uma tenda de mais ou menos 6 mil metros quadrados. Temos também uma atividade cultural. A gente vai ver o quê? A nossa cultura criana. Essas são as atividades que estão presentes em todas as reuniões do Brasil. Perfeito. No entanto, a nossa ainda tem mais algumas novidades. Ah, essa é a minha curiosidade. Tem novidades. O Acre é enxerido sob muitos aspectos. E aí a SBPC abriu portas para o estado, inclusive, para incrementar o evento. Sim, com certeza. Olha, a gente está muito feliz com essa parceria com a nacional, que tem realmente aberto portas. Dois eventos que foi contemplado pela nacional, que é a SBPC Extrativista. Nós temos a SBPC Indígena. Eu acho que não poderíamos deixar de ter a nossa cultura. Vamos ter um encontro aqui com nossos índios brasileiros, acrianos, peruanos e bolivianos. Olha só. Que vão estar discutindo a ciência indígena. Nós vamos ter o lançamento de um evento que vai passar a fazer parte de todas as reuniões, que é o Dia da Família na Ciência. A participação não só de cientistas, de alunos, mas de pessoas comuns. Então vai ser um evento fantástico. Eu queria falar com o professor Ridi para esclarecer um crescimento que a gente já tem acompanhado da nossa Universidade Federal do Acre. Um crescimento estrutural muito bonito. E a gente tem aí um teatro belíssimo, que eu tive o prazer de conhecer. E, além disso, a UFAC tem ampliado, sim, a sua estrutura física. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Alexandre, porque, inclusive, o evento SBPC já se beneficia dessas melhorias. Perfeitamente. Boa noite, então, Mirna. Satisfação em estar no seu programa, que tem uma boa repercussão no nosso estado. Então, para você ter uma ideia, na quarta-feira passada, foi entregue à Biblioteca Central da Universidade, aos estudantes. Um investimento de R$ 3 milhões. Com essa biblioteca, mais três prédios que entregamos, e mais o Centro de Estudo e Pesquisa em Veterinária, foram investidos R$ 7 milhões. Mas, além disso, nós temos um elenco de R$ 28 milhões em obras acontecendo dentro da Universidade. Qual era a principal preocupação e reclamação das pessoas que hoje estão dentro da Universidade? Alunos, professores, principalmente. É a questão das salas de aula. Era um calor insuportável. A gente está numa região muito quente. A primeira coisa foi climatizar. Hoje, todas as salas da Universidade estão climatizadas. Todas. Não só aqui, não só aqui, no Cruzeiro do Sul também. No Cruzeiro também, no Campos Cruzeiro. Estamos ampliando o restaurante universitário, uma obra que vai passar o atendimento de 1.300 refeições dia para 2.600 refeições dia. E diga-se que a comidinha da Alfaque sempre foi muito famosa, né? A gente tem alunos aqui, ex-alunos que adoram. Sempre comentam. Outro investimento que está sendo feito, já foi dado a ordem de serviço, é a construção da residência universitária. São 40 apartamentos. Vamos abrigar 120 alunos. Oito desses apartamentos são para portadores de necessidades especiais. E falando em portadores de necessidades especiais, né? Se você hoje for na universidade, existe essa preocupação. Todas as passarelas que unem os prédios foram todas reformadas, todas recuperadas. Permite o cadeirante andar com tranquilidade. E, além disso, tem um piso tático também para as pessoas que têm deficiência visual. Agora, professora Guida, eu quero só falar sobre um tema importantíssimo. Quando a gente pensa em América do Norte, quando se fala em política, nos Estados Unidos, por exemplo, a população não se preocupa muito com saúde, educação, que são aspectos já muito bem atendidos, né? Nos países de primeiro mundo. Mas economia. Economia define as eleições nos Estados Unidos. No estado do Acre, também é muito importante um evento como esse, porque o aspecto econômico também define o aquecimento de toda a nossa economia. Portanto, este evento não é só para ampliar, atrair a ciência para a vida das pessoas comuns, como eu, como você, que não somos cientistas, mas temos curiosidade, então é para o curioso. Mas também para melhorar até a fase que o estado está vivendo em função de tantos problemas, desde os climáticos até um problema nacional. Então, este evento, na verdade, ele também cumpre um papel importante, que é o papel econômico. Com certeza, Mirla. A gente, a rede hoteleira, por exemplo, a gente divulgou os hotéis, né? Há mais ou menos uns 15 dias, com uma semana os hotéis já estavam praticamente todos lotados. Então, a gente vê, a gente já percebe daí, o Acre nunca sediou um evento desse porte. A SPPC está calculando uma média de 3 mil pessoas vindas de fora. Olha só! E o público circulante na universidade, durante o evento, de 10 a 15 mil pessoas. Olha só! Então, olha o movimento que isso vai realmente causar. Nos restaurantes, nos restaurantes. Nos restaurantes, isso. Inclusive, Mirla, a gente procurou o CERTE Senat, que vai nos dar apoio para estar oferecendo cursos, né? Para os restaurantes, para a rede hoteleira, para que realmente receba esses nossos convidados bem. O que não é muito difícil, porque o povo já deixa garantido essa boa impressão. É muito acolhedor, né? Os acrianos são acolhedores, sabem receber bem. Isso aí ajuda muito, não é? A gente quer envolver toda a sociedade. Porque o grande segredo de uma das melhores SPPCs que aconteceu no Brasil, que foi a do Maranhão, em 2012, assim a nacional considera, foi o envolvimento de toda a sociedade, de todas as organizações governamentais, não governamentais. O que vendia água, eu tinha um adesivo, sou amigo da SPPC. O taxista, sou amigo da SPPC. Os transportes coletivos também. E nós estamos também aqui fazendo esse movimento, essa organização, onde vamos ter reunião com todos os prefeitos para pedir apoio, para que tragam os alunos dos nossos municípios. O nosso pró-reitor aqui de planejamento, o professor Ryd, ele sempre coloca a seguinte frase, que a genialidade não tem endereço. Então, a gente não pode deixar ninguém de fora, sabe, Mirla? Gente, foram 65 reuniões realizadas no Brasil. Vamos sediar a 66ª. Quando será que teremos uma outra reunião da SPPC? Gente, é imperdível. A gente vai fazer questão de estar lá. A comunidade tem que se unir para esse evento, que é um evento que mexe, mexe mesmo, profundamente com o nosso Estado. Desde a questão da ciência, que é o cerne do evento, até a questão da economia, né? Que vai ter muita gente se beneficiando, com certeza, com esse movimento turístico intenso neste período de 22 a 27 de julho. Lembrando, a gente não tem muito tempo, viu? Eu queria dar muito espaço para vocês, professora, mas lembrando que é pela primeira vez instituições internacionais vão participar de um SPPC no Brasil, inclusive no Acre. Essa também é a grande novidade. As associações estrangeiras da China, da Europa, dos Estados Unidos e da Índia virão para a nossa SPPC. Então, pela primeira vez no Brasil, elas vão participar de uma reunião da SPPC. Esses nossos convidados vão deixar um legado importantíssimo. Porque eles vão discutir esses temas que a gente está vivenciando aqui no nosso Estado, essa questão climática, essa questão da energia, né? Todas essas questões da cheia e da água. Então, a gente precisa... Isso são temas que eles vão trazer e a gente vai poder estar discutindo e se beneficiando do conhecimento desses grandes pesquisadores que aqui virão para o nosso Estado. SBPC, tema sensacional para toda a comunidade acreana hoje no Amazonas S.A. Você está vendo aí as peças publicitárias, que você... Onde identificar uma peça publicitária dessa, você sabe que é referente ao SBPC. Então, participe. De 22 a 27 de julho, o Amazonas S.A. tem o prazer de divulgar isso para a comunidade, porque isso é um tema nosso. É o Acre expressando toda essa sua beleza, esse pedacinho tão pequenininho da Amazônia, mas que faz tanta diferença, principalmente quando se trata de gente. Aqui eu digo, nosso Estado é o Estado que tem a melhor gente do mundo. Então, vamos aproveitar, vamos mostrar aí para a gente do mundo inteiro o que vai estar por aqui, o que o Acre também tem a oferecer neste grande evento que populariza a ciência. Professora Guida, muito obrigada. Professora Hid, muito obrigada. Nós estamos à disposição para estar divulgando o evento. Muito obrigada, Mirla. Até 10 de julho é inscrição e teremos um encontro marcado de 22 a 27 com a ciência na nossa Universidade Federal do Acre. Obrigada a vocês. SBPC, hoje no Amazonas S.A. Obrigada.